E aí pelo caminho aqui ó, uma cobra aí ó parece que quer dar o bote aí ó, a gente é brabo aí, eu não conheço, mas ela tá fugindo, deixa aquela fuja pra lá né, aí ó cobra, não sei que cobra é essa aí, encontramos aí pelo caminho essa cobra aí, quem conhece aí a cobra, representa sem uma cobra né, venenosa hein, eu não posso chegar mais perto não, ela deu um bote, quase me pegou, tô no máximo de zoom aqui, gente sai aí e acaba acontecendo isso aí né, a gente tá acompanhando aqui pelo canal, algum senhor ali de repente ele conhece, rabinho tremendo ó, olha o rabinho dela, treme, geraraca, é que é uma geraraca, não sei o bichinho ó, não sei se é venenoso Conhece? Conhece cobra? Ela quase pulou em mim, ela deu o bote e eu pulei pra trás, a gente pegar ó, olha o rabinho dela lá, olha o rabinho dela lá, a geraraca aí ó, tô gravando ó, então o pessoal tá dizendo que é geraraca, olha o rabinho dela lá, a geraraca aí ó, tô gravando ó, eu tava passando na tela e ela me pulou na peste, eu subo atrás, vamos deixar ela lá que vai embora ó, sabe o rabinho? né ó ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.